Fala o bagulho, fala! Fala o bagulho pra mim. Fala, fala pro tio, fala. Queee? Queee? P. P de bola? P. P. P de puta. Ah, P de sua prima. Beleza, beleza. Não. Fala tudo de novo. Z? Z. R. 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 R, seu surto. Fala, pô. Fala, pô. Não era tu que ficava tomando tapa na hora e na infância? Fala, pô. Jujubinha. Não, ah não. O nome do meu nome de tudo em todos os jogos é assim, cara. Esculpa. R. Ó, se chegar perto de mim eu vou acusar, hein? Vou xingar a mãe, as tias, a prima, a avó. Vou xingar todo mundo, hein? Sapua, hein? Fala aí, fala aí. Né? Fala xingar quem? Vou xingar sua mãe. Fala. Se me matar é o vermelho. Se me matar é o vermelho. Cala a boca, porra, não pode falar não Não, só não pode falar quando tá... Eita, porra Não Caraca Filha da porra O que que foi? Morto não fala, morto não pode falar Caralho Não fala quem foi, fala Não, não pode falar quem foi, eu já morri, eu só posso falar Só posso falar que eu já morri Eu já morri, morto Ah não, eu vou ficar aqui na câmera pra ver quem é Morto não fala Achei o corpo Achei o corpo Quem foi? É o meu corpo morto Ih, o Elvis morreu também Foi o Mary Love Foi tu, mentira Foi o Mary Love Ah não, você tá morto Eu tô morto, caralho, eu tô falando que eu tô morto Foi o Julião, certeza Eu vi quem me matou, eu vi É claro, né, tu morreu, porra Voltei no, 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 no Eu também voltei no Julião Jogaram a pessoa errada pra fora, hein Jogaram a pessoa errada pra fora, hein Eita, porra, tem gente comigo aqui, hein Caralho Porra, quem foi? Eu acho que foi o preto O preto tava parado Eu acho que foi o branco, viu? Eu acho, eu acho isso, o branco O branco sou eu, porra Foi o que dizer duro, velho Foi o que dizer duro Foi o preto, foi o preto, porra Eu acho que foi o preto Isso aí é racismo É mesmo, hein Ah, mas o preto saiu, então tu tem como Ó, o branco Então vamos voltar Amanhã você mata o preto Eu vou voltar no branco Quero que se foda Não, o preto saiu, porra É por isso mesmo Você me matou na outra hora Vai dar teu cu Se tu me matou naquela hora Covardemente Chegou perto de mim Chegou a mim por trás E quebrou meu pescoço Vai dar seu cu Não quero saber Vai dar teu cu Não, fica falando todo mundo junto aí Dessa porra, desse jeito aí Quem jogaram, quem pra fora Jogaram, quem pra fora Cala, né Tô falando que era ele, porra Tô falando Tem outro ainda Eu não Sai daqui, porra Esse marrom Ele tá me seguindo ainda, hein O marrom é a Paula Olha o vagabundo Tá falando de mim Eu apertei a emergência Tá na hora de jogar alguém pra fora Eu vou jogar o Everson Vamos jogar o Everson Vamos jogar o Everson O Lotus É o Lotus É o Lotus, é o Lotus Vamos jogar o Lotus pra fora Não sou eu, viado Não sou eu, viado Eu vou votar no Everson Não, não vota em mim não Caralho Eu sou inocente Eu sou inocente Tipo filha da puta Eu vou ver A gente É muito filha da puta Não sou eu Todo mundo pode Formar todo mundo Eu sei, mas não sou eu Eu sei, mas não sou eu Caralho Não sou eu Se me jogar pra fora É sacanagem Se me jogar pra fora Ó filha da puta Nem eu não Vocês vão ficar sozinhos Mas o assassino Tá, me joga Tá, me joga pra fora Joga pra fora Vocês vão ficar sozinhos Mas o assassino Vai dar o cu de vocês Seus filha da puta Não sou eu Me joga Me joga pra fora Falta o Everson O Everson não vota Olha, velho Vocês vão me jogar pra fora Né, filha da puta Não, pode crer É, pode crer Pode crer Ó lá, ó Mas é muito burra Cara, fodeu Ai, tu Eu tenho certeza que é ela Eu tenho certeza que é tu, cara É tu Eu vou ficar muito puta Era o Everson Eu falei Eu falei Desde o início Pra jogar o Everson pra fora Vocês jogaram o Everson? Filha da puta Vocês não jogaram Não, não, não Não, não Vai no playadinha Ah, não Já Já que quei Vou Eu criei uma sala Uma porra Uma porra Entra nessa sala Entra nessa sala Não Eu vou criar uma sala Vai, eu vou criar uma sala Não, eu vou Não vai 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 Caralho Eu vou criar uma sala Em outro mapa, porra Não, não quero Bora entrar nessa porra Ah, então vai tomar Do meu do seu cu Joga sozinho, filha da puta Ai Para Não, é sério Pô, essa daí só tem É, está morto Não Só tem Olha lá Que olha Só tem que Lá Lá, pareda Então Cria a boca Então Deixa eu criar Mostra a turma Mostra a turma Cala a boca Cala a boca Que desgraça Ficar chamando criança Para jogar É uma porra Minha irmã Olha isso Calma Deixa eu ver Eu sou a mesma 10 reais a hora Quem quiser 10 reais a hora Pô, está barato Está barato É Black Friday É Depende Para quem for Aproveita 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 Se a vida te der as costas Dê uma dedada no cu dela O O O E O O O O O Filho da puta Não é esse não O B E A Letra O O de ovo Letra V V de vai se fuder O Letra O De olha desgraça Letra V De vai se fuder Letra B De baranga da desgraça em letra A. Ah, vai tomar no cu. Que deslegante. Você que remora a minha vida, calma. Eves, tá na escuta. Eu tô escutando. Oxe, eu queria ser... Ah, não. Mãe, eu tava de branco. Eu tava pesado pra caralho, velho. O Bing é aqui. Dá um beijinho aqui. Caralho. Sai, ele é seu beijinho. Oxe, me respeita que eu vim primeiro. Tô aqui primeiro, aí. Olha aqui, esse aqui vai te acusar. E tu tá primeiro, caralho. Eu não sou de ninguém. Eu não sou de... Eu sou da minha mãe. Fala isso de novo, que eu vou te ver. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Não, não. Não quero sair de ninguém, não. Sai daqui. Vem cá. É, você me ajuda. Oxe. Corrência. Ah, vai tomar seu cu, então. Calma, eu aqui, ó. Sai, então eu teria que sentir com você. Eu também. Ah, então eu quero. Vi isso, vem cá. Vem, vem. Isso aqui, ó. Gostoso. Vem, vem, ó. Eu tô com o amarelo aqui, ó. Pera aí. Ah, vai tomar no cu, velho. Desculpa, sol, sol, sol. Bora, que gostoso. Ai, que delícia. O Everson entra no jogo e cai da chamada toda vez. Ai, 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 ai. Vou esperar o povo. Tá com os três, porra aí. É o limite. Você vai mostrar a primeira pessoa que eu vou matar é você. Caralho. Quanto ressentimento. Quanto o ódio de você. Quanto... Quanto o ódio. Quanto o ressentimento nesse seu coração, caralho. Eu tô chateada. Vem cá, Lili. Sai de você também. Eu tinha pra ir. Não vai te atingirar. Sai. Eu não quero ficar perto de você, capeta. É, respeita o distanciamento social. Respeita o distanciamento social. Eu tô triste. Sai. Sai. Ninguém tá aí. Não sai do nada. Sai. Não sai nada. Sério. Eu tô chateada com você. Eu vou espirrar bem na tua cara, pera aí. Tá com cor de doença mesmo? Verde, meio louco. Você tá falando... Ele tá falando de mim. Nós somos irmãs. Dê, Nilson. Vai ser poder, então. Fiquei de casalzinho, caralho. Os pau no culto, caralho. Ah, eu vou dar um pouco, tio. Sine que tem. O Richer já viu o meu. O Richer já viu o meu. Ai, ai. Por que o Richer não vê? É tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Eu que... Aí vai começar a zoar eu agora. Vou se unir pra poder zoar eu, é? Tá brigando a pôr do bagulho todinha. Aí chega agora... O Richer já é tarado, sabia? Sei, pô. Eu vou contar da nossa primeira vez, Richer. Que nossa primeira vez? Primeira vez fazendo o quê? Que a gente viu. Eu tava bêbado. Não conta. Tu tava lendo assim de pau duro. Ah, não. Foi a hora disso. Dizendo ele que foi balinha. E a hora? Eu tava com um... Um gradado de balinha dentro do bolso, praticamente. O seu bolso fica no pau? Eu vou tirar o pau do bolso? Não, tô zoando. Tomara que eu seja impostor. Eu vou matar tanto vocês, cara. Tem três impostos no meio do bagulho. Agora quem é? Sei lá, eu tô. A Jaqueline querendo matar o Laranja. É ela, é a Jaqueline. Eu tô querendo matar o Laranja, o caralho. Tô tentando fazer meus bichos aqui, idiota. A Jaqueline tava tentando matar o Laranja, hein? Ela quer me matar agora. A Jaqueline tá me traçando. Ai, eu tô. Vem cá, Pati. Vem cá. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho, porra. Ah, sou eu aqui. Você, mulher. Pelo amor de Deus. Tamo se traçando aqui. Ah, tá, como assim. Mas o RG já soubeu, pelo amor de Deus, tá? Ai, eu vou te lascar, então. Não, é porque eu quero comer o meu dedo primeiro. Corre, boneco, corre. Corre. Vem cá. Fuja para as colinas, rápido. Fuja para as colinas. Nossa, que foda esse boneco aqui, ó. Caralho. Vai, deixa eu e o meu namorado. Ai, ele me deixou. Vixe. Graçado. É, eu paro. Graçado. Eu quero ver, drogadinho. Cala a boca, gatinho. Todo mundo aqui te odeia. Eu acho que a primeira vez que eu conheci o Richard foi com a Necinha. Oi. Primeira vez que eu... Não, como é que a gente começou a se falar, Richard? Eu não lembro. Pelo Facebook. Não, como que a gente começou a se falar? Ah, eu também não sei, não. Você vê, como vocês... Eu pensei que é você. Falei, não sei. Vixe, vocês nem tem conexão. Quando eu conheci o Richard, velho, a gente já estava se falando logo. A gente já estava no Homem-Betro. Né, Richard? É, pô. Ah, é? Tá bom. Moço, começa logo o negócio. Deixa, deixa. Tá bom. Fica falando esses negócios, não. Que é pior. Começa o negócio. Começa aí, pô. Começa. Se ficar perto de mim, quer dar o bumbum pra mim. Deixa eu ir pra perditoria agora, tá? Como é que faz esse bicho aqui? Eu não sei. Eita, pô. Já? Já? Tão fudendo o esquema. Tão fudendo o esquema aí, ó. Ah, eu não sei fazer esse bichinho. Não é o amarelo. Não é o amarelo que ele acabou de passar na máquina. Foda-se. Ele perguntou. Cadê? Por onde que é? Eu não sei onde que é o bicho. Onde é minha pô? Ainda não colocaram o negócio ali? Que porra é essa? Que demora é essa, pelo amor de Deus? Eu não sei o que que faz. Então vai lá, foda-se. Calma aí, mulher. Pelo amor de Deus. Seis... Ah, é lá? É ela, tio? Seis... Três... Três... Pronto. Pronto. Eita, me matou aqui na macete. Eu não vi quem foi. Eu juro por Deus. O amarelo morreu ali. Por isso que eles não faziam bicho. Porque o assassino tava lá e matou outro. Eu não sei quem foi. Eu vou votar no rosa. Foda-se. Vamos jogar o rosa pra fora. Não, não, não. É sério. Calma aí. Foi o preto, eu acho. Eu acho que foi o branco, velho. Eu também. Ô, Richard. Olha o rosa. Rixa de alma, a dada. Ela só tá acusando o preto, velho. Olha. É porque o cara ali falou que foi o preto, pô. O amarelo ser morto. Caralho, olha lá. Era o rosa, eu falei. Falei que era o rosa. Calma, meu ouvido aqui, calma. Falei que era o rosa, caralho. Falei que era o rosa. É, eu quero que você vá se fuder com o seu ouvido. Falei de mim. É, vai tirar o ouvido pra se fuder? Corrência, Richard. Não fica perto do preto. Eu sou o preto. Eu gosto disso. Mentira. Eu disse que foi o preto. Eu disse. Mas sabe por que eles ganharam? É porque eles conseguiram sabotar o negócio todinho. Tudo bom com você? Tô na paz e tudo. Vamos sair, gatinho. Bora, bora. Vamos sair, gatinho. Bora, bora. Vamos para o meu, sei lá, para aquele motel ali que só acontece um acidente. Porra, não. É sério, tem o maior medo de passar por ali, cara. Toda vez que eu vou lá, corrija ele. Foda. Hã? Oi, bom dia. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Tchau. Tchau, tchau.